Mais uma decepção em One Piece. É galera, acabei de assistir o episódio de madrugada aqui, né? Estou fazendo esse vídeo curtinho aí pra vocês. Só pra expressar a minha raiva, porque assim ó. Acabou de lançar o episódio 1035 de One Piece. Mais uma vez atuei, adaptou menos de um capítulo. E pelo visto, o próximo episódio será de novo mais um filler. Pra aqueles que estavam esperando o modo Nika de Luffy aí. A sua nova transformação aparecer o mais rápido possível. Parece que não vai acontecer tão cedo, né? Porque do jeito que a Toei tá enrolando. Eu acredito que só vai aparecer lá pra 2040, 2050. Ainda estamos em 2022. Então, só tô aqui fazendo esse vídeo mesmo só pra expressar a minha raiva. Acredito que vocês que não viram a prévia. Tá vendo aí ó, eu tô deixando rolando aí, passando aí. E vocês já tem essa base novamente, né? Vou mostrar o Supernova de novo. Enfrentando Kaido e Big Mom. Não sei pra que, acabei de ver isso. Sei lá, uns 4, 5 episódios atrás. E não sei pra que, vai repetir novamente um episódio que a gente acabou de ver. Não poderia simplesmente dar continuidade. A Toei tá adaptando menos de um capítulo por episódio. E aí, mais uma vez, a gente vai pegar mais um filler. E a gente tava esperando que não fosse acontecer, né? Mas, de qualquer forma, galera, eu vou aproveitar e fazer a chamada. Em breve aqui a gente tá lançando um vídeo falando todos os acontecimentos que vai aparecer ainda em One Piece. Até chegar aí essa transformação de Luffy, né? Essa nova transformação. O modo Nika, o Gear 5, o Despertar. Como vocês queiram falar. Mas, tá aí minha raiva novamente. Deixa aí nos comentários se vocês ficaram chateados também com mais um filler de One Piece. Mais um episódio filler. Coloca aí o que vocês estão achando dos episódios, pelo menos. Se estão ansiosos para aparecer logo essa nova transformação de Luffy. Felizmente, galera, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço. E fica com Deus. E fica com Deus.